O Palhaço e o Psicanalista, Christian Dunker e Cláudio Tebas. Este livro é sobre relações humanas. E relações são feitas de palavras e encontros. E, segundo a observação que os autores fazem, logo no início do livro, é que todo e qualquer conteúdo que aprendemos vem junto com uma forma de escutar e uma forma de dizer. Mas nossa cultura extremista, individualista e competitiva, vão dizer os autores, nos ensina desde cedo que quem sabe fala e quem não sabe apenas escuta. Isto é, falar é mandar, um atributo de quem está acima na hierarquia intelectual ou financeira. E escutar é a premissa e dever de quem está abaixo nessa hierarquia e, portanto, deve apenas obedecer. E os autores chamam, então, a atenção para o que definem de fenômeno da desescutação, em que ninguém escuta mais ninguém. Sim, todos querem apenas falar porque todos acham estar certos. Mas também não prestam atenção se são ouvidos porque a estes interessam apenas falar, como se falar fosse uma descarga emocional desprovida de outra qualquer finalidade que não fosse a de colocar para fora aquele monte de entulho mental que o está sufocando. E, neste caso, o ouvinte ou interlocutor não passa de uma vítima de desabafo sem sentido daquela pessoa. Em outros termos, ela é apenas uma privada emocional. E, na página 24, os autores chamam a atenção que, no interlúdio social, ou seja, nas relações sociais, bem poderíamos ser um pouco mais palhaços e também um pouco mais psicanalistas. Psicanalistas no sentido de escutar mais o outro, ser um ouvido, inteligente, conselheiro, ao passo que também ajuda a sermos um pouco mais palhaços no sentido de sermos um amigo divertido, que surpreende fazendo rir e tirando um pouco a seriedade e tristeza do caminho. Nas palavras dos autores, escutar os outros é uma espécie de brincadeira séria que transforma as pessoas. E a conclusão que se faz na página 26 é que a arte de escutar o outro é também a arte de ajudar o outro a se ajudar. E, nas palavras dos próprios autores, talvez a autoajuda seja realmente a única forma de ajudar. A gente pouco ensina o outro, vão dizer Dunker e Tebas. Pois a escuta começa pela escuta de si mesmo, quando se escuta os próprios sentimentos, as mensagens e sinais da sua própria alma. E a jogada nisso é ir se despindo das inúmeras camadas ou versões de nós mesmos que criamos ao longo do tempo e da nossa convivência social. E, na visão dos autores, o afeto e o humor são fórmulas que amenizam a dor e o sofrimento, enquanto a pessoa busca soluções para seus problemas. A comédia, vão dizer eles, é um tipo de tratamento para a tragédia. E algo ainda que os autores vão chamar a atenção é que o palhaço é um retrato da sociedade. Ele interpreta a realidade e não a cria. Suas vestes, largas, grandes ou coloridas demais, apontam, por exemplo, as nossas faltas de jeito ao lidar com a vida, sempre exagerando nos modos, nas palavras, nos atos, ou sempre vestidos de uma fantasia grotesca que não é o que somos de fato. A roupa do palhaço não existe apenas para nos fazer rir, mas para nos fazer enxergar a nós mesmos. O palhaço é, portanto, um espelho de nossa condição social e psicológica. O palhaço hospeda tudo aquilo que o mundo não consegue ver ou suportar, é o que vão dizer os autores. Desde os primórdios do mundo, os seres humanos atuam na vida ou como protagonistas ou como antagonistas dela. Os palhaços, que também já foram bobos da corte, atuam à margem disso como que mostrando outras alternativas para se viver e para ser feliz. E sobre isso, Dunker e Tebas vão dizer que os palhaços não estão ali apenas para fazer espetáculos para os outros esquecerem seus problemas, mas para revelarem a essas pessoas a verdade da situação em que vivem, e que muitas vezes podem não estar enxergando as outras possibilidades e caminhos diante delas. E a partir da página 37, os autores vão discorrer sobre em que consiste o método e objetivo psicanalista, E vão afirmar que a arte de escutar, ou o ofício de escutar um paciente numa psicanálise, pretende fazê-lo encontrar o bem-estar. E vai ressaltar que o método chamado associação livre tem por objeto que o poder de fala seja dado à própria pessoa enquanto na condição de paciente. E, nesse aspecto, as crenças, valores e disposições gerais da pessoa que está falando são considerados a estrutura pela qual o próprio paciente encontrará seu caminho de cura. E, segundo Dunker e Tebas, isto se chama efeito de responsabilidade, e, na prática, é um tipo de elo-ligação entre o falante e o ouvinte, em que ambos concorrem para encontrar algum saber. Em psicanálise, isso é chamado de escuta implicada. Na arte da escuta, vão dizer os autores, quem fala, por vezes, assume o papel monstros disformes quanto a criticar a si mesmos. Outras vezes, ensinam papéis de heróis ou vítimas. Mas há de se levar em conta que nem sempre as pessoas estão falando conosco no sentido de obter uma solução de nós, mas de, no processo de falar, elas próprias encontrarem as respostas que precisam. Por isso, é necessário devolver a palavra a quem ela pertence. E isso significa, para os autores, superar a tendência que temos de tratar a pessoa que fala como alguém vulnerável ou inferior a qual precisamos dar conselhos. Na visão dos autores, essa é uma conduta típica moralista, que tende a querer conduzir a outra pessoa como se fosse ela uma criança. E, para Christian e Cláudio, essa atitude é antipsicanalista e provém de um sentimento ou tendência a querer exercer poder e controle sobre os outros, no sentido de tentar transformar aquela pessoa num protótipo de nós mesmos, roubando-lhe, portanto, o direito e liberdade de ela ser ela mesma e ter seus próprios gostos e desejos, por mais que não concordemos com elas. E, nas palavras dos autores, esse é o ponto de desamparo do qual tratou Freud, ou seja, o ponto em que buscamos a autoridade fundada na palavra do outro. Desse modo, quem escuta é constantemente tentado a exercer o poder, a tomar o papel de ditador da fala, de quem ordena ao ouvinte o caminho a seguir. Quando alguém fala, ele acessa seu patrimônio simbólico e subjetivo e daí cria um leque de possibilidades onde ele próprio pode e deve, talvez, encontrar por si mesmo as melhores conexões para cada um desses símbolos e ver o caminho apontado por eles, por essas imagens mentais. Se a outra pessoa interrompe esse processo para impor ao ouvinte seus próprios objetivos, ele destrói a ponte de comunicação e acaba se tornando um pregador doutrinário que apresenta ao outro uma série de dogmas que ele deve seguir. E isso é sempre ineficaz. Pois a escuta, vai dizer Duncan, na página 47, não é apenas acolher incondicionalmente o que a pessoa diz, mas é escutar e não querer se fazer apenas de um espelho apreciando tudo o que o outro diz, basta também dizer o que as pessoas não querem ouvir, dizer aquilo que, por amor e proximidade, os entes queridos daquela pessoa jamais vão dizer a ela. Em seguida, os autores apresentam o que chamam de as cinco funções da escuta. E segundo estes, esse esquema de comunicação tende a nos fazer refletir a linguagem e nossos modos de lidar com ela. E o primeiro é a escuta hospitaleira, centrada no receptor, naquele que recebe a mensagem. O segundo é a escuta como hospital, centrada na própria mensagem, nos sinais e símbolos desta mensagem. O terceiro, escuta como hospício, cria novos usos e relações entre as palavras, reinventa os códigos e canais em uso na linguagem. O quarto é a escuta hospedeira, que concentra-se na alternância de papel do receptor. Ora ele recebe a mensagem, ora ele é quem emite a mensagem. O quinto é a escuta lúdica, que altera a hierarquia das funções, subverte a comunicação. E usando como exemplo uma história infantil, as palavras são hospedeiro. Os personagens como lobo, a bruxa, a princesa, são hospício. A relação entre personagens e os signos são o hospital. Ao tempo que, ao escutar a história, a criança se diverte. E para ela, é como uma brincadeira. E essa parte da comunicação é então chamada de lúdica. Porque ela brinca e aprende com ela. E um exemplo da comunicação lúdica são jogos como xadrez, futebol, ou seja, os signos da comunicação se convertem em mensagens simbólicas e às vezes até não verbais. E nas palavras dos autores, na página 55, escutar é um jogo de estratégia e tática. Há regras escritas e não escritas. Um bom escutador observa o tipo de jogo que está sendo praticado. E na página 58, os autores vão dizer A escuta envolve um contrato cuja cláusula primeira é o acolhimento. E, sobre isso, os autores também vão dizer que quando ocorre uma comunicação entre quem fala e quem escuta, estabelece uma paisagem subjetiva dentro da qual um entendimento acontece. E, a partir da página 71, o debate será sobre como pode ocorrer a cura ou o alívio para algum problema quando uma pessoa busca conversar sobre esses seus problemas. E a pergunta que os autores buscarão responder nesse capítulo é como falar para alguém pode mudar conflitos e solucionar sintomas. E, nesse ponto, Dunker e Tebas dizem que a comunicação eficaz e que, de fato, ajuda não é apenas falar e o outro concordar com tudo que está sendo dito. Ao contrário, a comunicação se torna diálogo quando há um estranhamento na comunicação, ou seja, quando surge um equívoco na conversa entre o emissor e o receptor. Estamos na página 75 e, como exemplo disso, os autores vão dizer que se alguém diz a outra pessoa que não gosta de cachorro, por exemplo, a outra pode ouvir e, depois, na ausência desta, julgá-lo como insensível, desumano. Ou pode, no mesmo momento, dizer a ele que ele está sendo um tolo, uma pessoa ruim. Pois os animais são graciosos, são inocentes, ou seja, tentando convencê-lo a mudar de opinião. Mas o diálogo eficiente acontece quando, ao ouvir essa história, o receptor diz, por exemplo, por que você não gosta de cães? E daí, supondo que o motivo seja de aquela pessoa ter sido mordida na infância, daí então o diálogo verdadeiramente acontece, pois o ouvinte entendeu o ponto de vista e dificuldades do emissor. E então, da página 78 a 80, os autores nos levam a refletir sobre o sapato do palhaço. E a pergunta que eles vão fazer é por que o sapato do palhaço é grande? E a resposta que os autores nos oferecem é que o sapato do palhaço não é dele, por isso é grande. O sapato que o palhaço usa pertence e é do tamanho de alguém da plateia, no sentido de que ele, o palhaço, carrega em si algo das pessoas que estão ali. E nessa reflexão, aquele que escuta está carregando algo que é da outra pessoa a quem ele escuta. Em outras palavras, temos em nós a medida do amor, da compreensão e da solidariedade que cabe darmos a essa outra pessoa e ajudá-la a viver melhor. E esse processo se faz quando a escutamos. E assim, num certo sentido, não damos ao outro algo de nós mesmos, mas deles próprios que está em nós. É como se conversar com alguém e também escutá-lo, é devolver-lhe o sapato que pertence a ele. Estamos na página 92 e o outro ponto abordado é o conceito de falso-vulnerável, o ato em que a pessoa se apresenta na comunicação como vulnerável e diz coisas como não sei o que fazer, preciso de uma opinião, o que você acha que devo fazer. Mas assim que a pessoa fala alguma coisa, ela rapidamente retruca dizendo isso não dá certo, já fiz isso, não tem jeito. O falso-vulnerável, vão dizer os autores, responde com arrogância e não com humildade. Ela reage contrariada com aquilo que você diz a ela, mesmo que é ela quem buscasse orientação. e no capítulo chamado Os Quatro H's da Escuta, na página 95, os autores tratam a questão da escuta como a renúncia a exercer poder. E nessa parte do livro, a qual eu discordo totalmente, os autores evocam a obra de Djamila Ribeiro, O Que É Lugar de Fala, para validar, então, seus pressupostos feministas de Mantenrupt, Mansplaining e Outros. E, para os autores, os homens impõem às mulheres o seu próprio sentido da conversa ou interrompem as mulheres trazendo para si o centro e poder na conversa. Para mim, essa parte específica do livro é uma petição da bênção feminista para que esta obra seja considerada nos meios públicos, já que atualmente para um escritor, artista, cantor ou ator fazer-se ouvir, tende a apoiar direta ou indiretamente as suposições e teses feministas ou da comunidade gay. Mas, para equilibrar essa equação, recomendo as excelentes obras A Corrupção da Inteligência de Flávio Gordon e As Ideias Tem Consequências de Richard Weaver como uma forma de se compreender como muito do que se anuncia nos meios públicos e de comunicação, de que as mulheres ou alguma minoria são vítimas do machismo, da masculinidade tóxica e essas coisas, são na verdade uma atuação premeditada da tentativa de atacar o que chamam de patriarcado. Vede, por exemplo, que não se fala sobre a interrupção de mulheres a outras mulheres ou das mulheres aos gays ou dos gays aos seus pares ou dos negros, etc. Tudo é feito em direção a atacar apenas os homens héteros em específico. Outra recomendação que faço sobre este tema e sobre a obra de Djamila Ribeiro é o excelente videoanálise do youtuber Rodrigo Ferrari, também conhecido como Platinho, em seu canal no YouTube. O vídeo dessa explicação está intitulado A Voz Pública das Mulheres e o Lugar de Fala dos Homens. E das páginas 107 a 111 os autores vão tratar da diferença entre simpatia e empatia e vão dizer que a diferença dos termos e sua aplicação no processo de escutar e ajudar a outra pessoa faz toda a diferença. Enquanto simpatia tem a ver com sentimentos de admiração, respeito e interesse pela pessoa, empatia não é apenas um afeto, mas um percurso do conhecimento do outro. É andar com ele em termos psicológicos, é contemplar as ideias do outro, hospedá-lo na sua própria alma. É se sentir ou se permitir ser afetado pelo outro e, junto com ele, evoluir para a cura. Empatia é criar um contexto de sentimentos onde se está presente tanto o ouvinte quanto o falante, emissor e receptor. É, portanto, um alinhamento, sentir juntos. E Dunker e Tebas vão tratar então de como criar um órgão de escuta e vão dizer que escutar é perceber as conexões das palavras ao ouvido e do ouvido ao coração. E outra vez, eles vão evocar o método de escuta lúdica, já tratado em outro capítulo, e dizer que ao escutar não temos de tentar nos manter sempre alegres e sorridentes, fingindo ser o mundo um lugar lindo e feliz para a outra pessoa se sinta bem. Na realidade, a escuta lúdica é inserir a conversa dentro de um fluxo de sentimentos verdadeiros, silêncio oportuno e de palavras certas. E, quando não se entende isso, para os autores, acontece, como muito se vê, de a pessoa que está ouvindo começar a rir quando o outro está na verdade contando um caso triste ou pesaroso. Ou, ao contrário, a pessoa se manter séria e carancuda quando se está contando a ela uma história divertida e feliz. E, mais adiante, na página 123, os autores chamam a atenção para a seguinte colocação, que o imprevisto não interrompe a vida, mas faz parte dela. E o sentido para o qual os autores convidam a pensar é de que não adianta tentar ignorar as diversidades que surgem no caminho, mas aprender a incluir o aprendizado delas em nossa vida e, com isso, ampliar o cardápio de aprendizado. É como um maestro que adequa o som de cada instrumento que tem à disposição para compor a sinfonia que pretende tocar. E, da página 133 a 136, Christian e Cláudio Tebas apresentam a ideia de desconhecido como um fato ou ocorrência externo ou interna que nos tiram do ponto futuro ou do ponto passado e nos coloca no momento presente. E, todo esse conceito que eles discorrem neste capítulo lembra também a excelente obra de Jordan Peterson chamado O Mapa do Significado. E, embora a abordagem de Dunker e Tebas ser mais psíquica e coloquial, ainda assim é possível fazer um paralelo com a obra de Jordan Peterson. Para os autores, o desconhecido ou o inesperado treinam e aguçam nossos sentidos para nos fazer conectar-nos com o aqui e o agora e nos deixar preparados para lidar com as situações adversas na vida. E, nas próximas páginas, então, os autores vão tratar de como lidar com os interpéries da comunicação, no caso, a desorientação, a competição e a errância. E, entre as páginas 144 e 148, a temática será a escuta como forma de música e os autores comparam o processo de conversar e ouvir a uma banda de música onde cada instrumento produz uma sonoridade específica que, no conjunto da obra, induz a um sentimento ou estado de espírito que provoca, por sua vez, uma temperatura emocional entre falantes e ouvintes. E, nas palavras dos autores, a conversa serve para ajustar o humor coletivo, a sincronização de ânimos ou a sintonia entre as pessoas. Estamos na página 155 e outra observação dos autores será de que fomos mal treinados desde a infância a considerar mais importante falar do que ouvir, de modo que quem fala parece mais inteligente e capaz do que quem escuta. Na escola, aqueles que se levantam na sala e respondem o que o professor pergunta são notados e parabenizados ao passo que não é dado atenção na mensagem, mas no mensageiro. E a pergunta que se deve fazer é o que se está sendo dito é relevante e serve a quem está ouvindo? Como esta mensagem está sendo compreendida pelos ouvintes? Desse modo, ao mudar a ênfase para o ouvinte em vez de apenas para quem fala, a própria mensagem ganha uma preocupação quanto à sua qualidade e, por consequência, quanto mais qualidade a mensagem tiver, mais ouvintes receberá. E esta também será a pauta do capítulo seguinte, na página 156, a qual tratará da cooperação e competição na comunicação, ou seja, na fala e na escuta. E um dos capítulos que mais achei empolgante e instrutivo, na página 159, começa contando o caso hipotético mais comum de crianças numa roda de conversa com o professor para contar as novidades do fim de semana. A primeira diz que foi à praia no domingo e pronto. Logo, começa uma disputa entre todas as crianças, cada uma pulando na frente da outra para dizer que também foi. Outra diz que a tia tem uma casa na praia. Outra diz que foi para um lugar ainda mais maravilhoso. e para os autores, essa disputa por atenção se estende pela vida adulta e vão chamar isso de luta pelo espaço de fala e vão afirmar que as pessoas costumam não se interessar pelo que o outro diz. O diálogo, nesses casos, não é apenas uma conversa mas um combate a se ver quem se destaca mais. E a conclusão que os autores vão fazer é que, devido a isso somos cada vez mais solitários por mais que estejamos no meio de multidões. Todo mundo fala mas ninguém é ouvido. E na página 174 Tebas traz a reflexão sobre a arte de escutar ou a arte de não escutar e remete a sua série de vídeos no YouTube em que ele testa a capacidade de ouvir e dar atenção ao outro. Ao analisar sua experiência social de sair às ruas fazendo perguntas absurdas às pessoas para testar se elas prestam atenção ao que lhe é dito. Perguntas como Olá, com licença, queria saber onde tem um banco mais próximo aqui para eu assaltar. E, como resposta, as pessoas davam todas as informações sem se dar conta do que de fato estava sendo comunicado com elas. A série de vídeos está no YouTube sob o título de Fala que eu não te escuto. Mais à frente, Christian e Tebas discutem sobre aqueles tipos de pessoas que têm prazer em não ouvir as pessoas. E, mais à frente, Christian e Tebas discutem sobre aqueles tipos de pessoas que têm prazer em não ouvir as pessoas. E comparas àquele tipo de criança que, ao levar um drible no jogo de futebol, sendo ele o dono da bola, pega a bola e vai embora. E, nestes casos, a recomendação dos autores será de que, ao aproximar-se de alguém que não quer compartilhar nada com você, não precisa começar por qualquer atitude bondosa de auxílio. Peça que ele dê mais explicações e crie argumentos como se ele fosse o professor e você o aluno. E vão acrescentar, dizendo, nunca tente estabelecer as regras da conversa com estas pessoas, pois o que define um chato, uma pessoa dogmática ou um fanático político ou religioso, é que no mundo dele só ele faz as regras. E no penúltimo capítulo do livro, chamado Teoria da Escuta, os autores vão reforçar que a arte ou o processo de escutar é um convite a brincar juntos. E vão dizer os autores, se podemos brincar juntos, podemos ficar amigos. E, nesse sentido, isso significa desenvolver na conversa o humor com as palavras, o cômico com os gestos e a graça com o espírito. E, assim, encerra o livro O Palhaço e o Psicanalista de Christian Dunker e Cláudio Tebas.